Uh, umas palminhas comigo aqui, vai lá Daniel, aqui ó Comigo aqui ó Acompanha aí Daniel Acompanha aí Daniel Bonita hein Nós somos um instrumento pra Deus Decidi por Jesus Quero vocês cantando, vai A Maria, meu Deus Bonita Quero ver, só o povão, vai Uh Eu trocaria em você Mais uma vez Só esse coral bem bonito Decidi por Jesus Só os jovens aqui na frente Vai Jovens aqui na frente Nós vamos orar por vocês Eu gostar da vida Amém. Eu segui por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida, não há mais paz E os sonhos morrem Se todo o universo Se todo o universo fosse meu Trocaria por Cristo Só pela vida Que Ele me deu Decidi por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida, não há mais paz E os sonhos morrem Eles morrem Se todo o universo Se todo o universo Se todo o universo Trocaria por Ele Só pela vida Que Ele me deu A vida Me mostrou Muitos caminhos Verde Caminhos E rosas E de espinhos Mas, mas, encontrei Pois, pois, já morriam Ao nascer E a insegurança Me deixava Na solidão Toda resposta Pra mim Era não Até que um dia Eu olhei Para aquela Para aquela Cruz E Jesus E me disse assim E me disse assim Pra você, Samuel, eu digo sim Quer que vocês cantassem de novo Abaixa a sombra A vida Me mostrou Me mostrou A vida Me mostrou Me mostrou Amém Amém Mas, que Me mostrou Me deixava Amém Amém Toda resposta Pra mim Era não Quero ouvir Cantas Até que um dia Eu olhei Para aquela E Jesus E Jesus E Jesus Você preste atenção nessa vez? Ou você só cantou por cantar? E Jesus Ele está dizendo sim Então, decidi por Jesus E a noite de você tomar a distância E sem medo Não há mais vida Não há mais paz E os sonhos O homem Se tudo me merece 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 E o amor Cristo Só pela vida Ele me merece Tudo me merece Tudo me merece Eu aprendo Decidi por Jesus Por que sem Ele Não há mais vida, não há mais paz E o sonho corre Se todo o universo fosse meu Andaria com Cristo Só pela vida que Ele me deu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh